Oh Ah, mas outra vez isto Estás quase a desbloquear ao Minim Cachless, forte Pulo forte Pulo com citrinos O que é que tira, por favor? O que é que tira? Achei? Por favor, por favor O que é que tira, por favor, por favor Vamos lá. 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 Bem, os três primeiros já estão todos a apanhar. Vamos lá. 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 Oh my god. You saw it. You saw it. You just were spectating me, right? O que aconteceu? Eu bati. Oh my god. Fuck! Batiste-me no fim, não foi? Eu bati naquelas coisas, mano. Eu vou mandar para a Codemasters. Por favor, não ponha essas grades tão duras como um muro de berlim, mano. Fogo. Fogo. A sério, pá. Eu vou mandar isto. Vais ver. Fuck! Olha, o voto também bateu. Foi a história lá. O Unlosing já está lá no fim. Ele está no tralino, é o nosso. Ai meu Deus. Estava a fazer uma volta de carasso, pá. Bati-me no fim. Se derramam a puta de matar. Pá, merda. E a neve. E a neve. E... snow. Eu, eu hate snow. Eu hate snow. F***. 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 Mais uma vez. Pai. Ontem. Os lados. Os lados na St. Aizão para o sauve. Chegou do normal do B2H. G blessing. Certo. L behaviors. Muito boa. Não, não. Eu acho que o treino é muito melhor na neve, meu. Mas acho que o Ford é melhor na terra. Ah, mano. Eu bati não sei aonde. Eu estava aí tão bem. Eu acho que o que eu estou fazendo aqui. E aí E aí E aí E aí 14 segundos do 1º Man, o carro sai da pista à tua, man Júri, eu estou aí tão bem de repente o carro, voa, voa, estás a ver? Ganha asas, meu Oh, Fonix Este carro não dá, não gosto disto Eu gosto de sair também Passa-me, vai Passa só, olha, tchau Esta parte, man Merda, pá Acá te fizeste a pista, man Em 241, olha lá, o que é que foi E agora? 3, 4 A sério? Não é para tu ver Os Forge, a classe B é melhor para neve O que é? Fiz um da festeira Olha, levado a luz em, lá amor, para tentar ganhar 100 E aí E aí O cano tem que ser agora o melhor show O cano tem que ser agora o melhor show Tem que colocar aí que toma E aí vai lá longe Tchau 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 Forお Fliegel Eu estou com natürlich Mate não te espeto Ah amICE Por que tu tá atrás de mim? F*** forte F*** forte Olha este aqui já desistiu Mal que começou a correr Oh no f*** this shit Desistiu O que é isso Trabalho na m**** Depois aqui o Forte é bom Lá para isto Pé assim assumir-me com desil É para o Forte é bom Tipo, é capaz de ser 2 vezes melhor que o Citroën nestas pistas, mas é 4 vezes pior que o Citroën em neve, meu. A cena é essa. Que a diferença deste carro para o Citroën em termos de neve é muito grande do que aquela para terra, meu. A cena é essa. Ah, que caralho! Tem um quarto, meu. Tem um quarto, tem um quarto, tem um quarto. E aí. o cara com a midi é bom play with a drive wheel yeah we are using drive wheels not a xbox controller you know like you I'm gonna see pomba 2nd chupaif Tchau, tchau.